MÚSICA 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 Obrigado. 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 Doce noção, de um coração Amor, paixão, amor, doce no ar Doce noção, de um coração E a galera do partilho Eu não posso deixar que o tempo hoje leve jamais para longe de mim Pois o nosso rosto e a vida é tão linda Esquimados, resguardados, esse coração que só bate em razão de te amar Daria a honra a você, sim, sim Era a honra a oh Era a honra a honra eu querer ir para fazer Viver, pra bajar te fez dançar Praèmes brindem de te sozinha de üç una Dancer, eu quer ferir para a ce Vive, pra bajar te fez dançar Praas borra a você, sim, nãoYouT man A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL